Eu padeci sua benção e esse chão Ei meu filho, me dê um negócio aí Nessa granja aí eu compro os ovinhos baratos Compra aí, você encontra de primeira qualidade Pode ir aí e tem de primeira Coisa boa, viu A maquejada acabou, mas a trabalhada está grana ainda, tá Trabalhada é com nós A põe da rocha Não é mais, viu Fica com Deus Ei meu filho, não sei como é que está na região de vocês Mas por aqui Deixa eu eitar aqui o chapéu aqui Se nem se tem cachorro solto Por aqui nessa região O parceiro tem a bandeja de ovo de R$7,50 Quando eu saí lá de casa A gente estava comprando de R$15,00 lá em Natal Eu vou dar uma procurada aqui Para descobrir quanto é que estão as bandejas de ovo por aqui Dizem que aqui leite e queijo O homem disse que queijo deu R$10,00 o quilo de queijo de coalho Eu vou procurar aqui se eu acho Se tem alguém Espera aí Eita, parece que é um sonho, viu Acaba descansar assim Tá aí, coisa boa Se tem alguém em casa Ei major, aí tu vende ovo aqui É major Rapaz, eu descobri que os ovos por aqui são baratos Lá em Natal está arracado com gosto Está quanto a bandeja de ovo aqui? 30 ovos Nós vamos descobrir agora major Com o secretário lá em cima E é com o secretário? E galinha tem com força aqui Tem um bocado Ô rapaziada Nós vamos mostrar um negócio diferente hoje Quem tu tem costume mostrar no canal para vocês Também na verdade eu não conhecia nada Primeira vez que eu estou entrando em uma granja É É desse tamanho assim É o homem que responde por tudo? É Ô corra boa Esses ovos aqui eram que vocês estavam levando ali para o parque? É não É não? É não Sim, é outro, né? É Eu pensei que era Quando eu passei Acaba me indicou aqui Eita, rapaz Oi, Rui, tudo bom? Bom dia Tem ovo aí para vender Ô corra boa Está com uma bandeja de ovo? De 12 a 11 De 12 a 10 também, né? É de acordo com o tamanho do ovo Do ovo, né? Pronto, vamos dar uma olhadinha aí Aí tem o oeste E aí meu filho Se tu tinha curiosidade de saber como é que caramele o tamanho do ovo É assim, ó Aí daí você vai dividindo, né? Aqui é a do extra E essa daqui E esse aqui é de qual? Essa medida aqui é de qual ovo? Esse aqui é o extra Certo Esse aqui é o primeiro É o grave Esse aqui é o segundo Que é o médio E esse aqui é o terceiro Que é o pequeno Então no caso do seu ovo aí É o médio É Você coloca ou tem ele enganchar É que é o tamanho dele De acordo com o que vai passando Mas rapaz É o cara que inventou isso aí Não é sabido nada Depois, ó Tem o jugo também Que é o grave Maior Sim, tem um ovo maior Quase o tamanho de ovo de arrastroz Quase isso Rapaz Aqui você tem uma base de quantas galinhas, mais ou menos? Mais de 20 Só 30 mil, né? É o que, homem? 30 mil 30 mil galinhas? É Uma febre Mas rapaz Ei meu filho Nem eu tinha dimensão disso aqui não, viu? Vou aqui só dar uma voltinha aqui pra vocês Eita febre da molesta Deixa eu mostrar aí pra tu Ei meu filho Eu sei que o canal da gente é de raquejada Mas tem umas coisas que a gente passa nas granjas No sítio assim Que é diferente demais, viu? Eu particularmente Eu nunca tinha tido a oportunidade De conhecer uma granja não Olha Olha só que massa As bichinhas põem o ovo Ei minha filha Deixa de ser demitida, viu? Você botando uns alvinhos desse tamanhinho Olha o tamanho do ovo que a Danielinha botou Aí o ovo vem, arrola Cai aqui embaixo Aí depois os caras passam Aí depois a gente vem só juntando, né maior? Ai rapaz Eita Eu não sei se vocês conseguem ter dimensão, mas olha Olha até onde vai Eita Quem aí de vocês tiver no vídeo Que já tiver trabalhado em granja Que conheceu alguma coisa Comenta aí Que eu dou um jeito de responder Tá aí meu filho Que eu tô besta Não tinha dimensão Que uma granja era desse jeito não Eu sei que é muito ovo Mas se é desse jeito Olha lá Uma ali com o reboque dele ali Cheio de ovo Eita Quantos anos trabalhei? Dois anos Há dois anos já? É Ah rapaz É bom mexer com ovo? Já foi A rocha que tá vendo Vamos ali mostrar os meninos aqui Que tão juntando os ovos Aí fica uma turma juntando Outra lá Separando já no tamanho, né? É Olha só o rebanho de ovo aqui Eita Agora tome galinha Tá de levar um Olha só o rebanho de ovo aqui Até mais Até mais Isso aqui tem seis mil galinhas Sim, seis mil Não é duas mil não É seis Eita Fé Esse aqui já pegou mais já Que é um terceirão Esse é um terceirão, né? Esse aqui Daqui pra frente já é terceirão já Terceirão que tu chama é o quê? Três gaiolas Aqui só tem duas Ah sim São três andares de galinha Ah, agora eu entendi Mas rapaz E aí major, bom dia Bom dia Só acelerando o vídeo desse jeito Pra vocês terem uma ideia Do tamanho que é isso aqui Isso aqui é só um vão, viu? Com seis mil galinhas Nunca tinha visto negócio desse Na minha vida É meu Ver a cantiga aqui É grande, viu? Isso aqui é um vídeo Que eu nem imaginava Nunca ia acontecer De fazer um vídeo desse aqui Graças ao meu amigo aqui Que abriu as portas aqui Pra me receber Mostrou tudo pra gente Esses ovos aqui Vamo aqui comigo Vamo aqui comigo Pra nós ricaçando Aí vem só juntando Não entendo Vai montando as bandeiras Deixa eu deixar o voo pra trás não Agora tem que ser mais ligeiro, né? Entendeu? Eu nunca tinha visto isso na minha vida É a primeira vez, viu? Ó, Júnior Agora pode negociar Faça um preço especial Nos ovos aí, ó Vamo falar baixinho Nós deles aqui Quando nós desligar a câmera Vou ficar um preço especial Nos ovos aí Vai se ajeitar Ei, meu filho O cabra vai pegar um ovo ali Que dá Parece ovo de arrastro Isso Alô, meu Cristo Nunca tinha visto negócio Desse tamanho, não Meu filho tem uma dimensão Pega um ovo normal aí Pra mim Tá aqui do lado aqui Bota aqui da minha mão aqui Um do lado do outro aqui Ei Pera aí Tá quase caindo Rapaz Não sei se vocês vão ter Essa dimensão aí Mas Esse tal de ovo jumbo Esse aqui é gigante mesmo Tá aí Vende só Dublé de vaqueiro É Agora vai ser dublé de grangeiro Pelo que eu tô vendo Vai pro reto e se inscreve lá, viu? Vai dar uma força pra nós Tamo com a meta aí De fechar os 25 mil inscritos hoje, viu? Como é? Como é, Júnior? Já tem 5 aqui, hein? Vai escrever? Pronto, qual é a boa? Pronto, liga a televisão Que vai estar todo mundo lá, viu? Pode deixar aqui mais Pronto Agora eu quero que tu faça O preço desse ovo G aí Naquele preço do ovo PP, viu? Aqui? É Vou fazer barato pra você Olha, vamos com essa baixinha aqui Nós dois Mas o cabra vinha Comprar em atacado Tem preço diferente É, atacado é mais De conta, né? Sim, entendi Agora Aquelas galinhas Que eu me disse que vocês Vem de vez em quando aí Tem nenhuma As duas não Pra me levar ali? Tem não Que eles estão novos Sim, estão novos É E as galinhas só saem A partir de 90 semanas Que elas começam a sair Ô, judiação E elas lá pra sumir Pelo menos umas 3 galinhas Pra nós comermos na raquejada A partir de 90 semanas Sim É, meu filho Eu tô saindo aqui Com as cartelas de ovo aqui Topada, viu? Agora eu não vou mentir Pra agradar não Dei uma choradinha Não adiantou muito não, viu? Ô, cabra segura Esse tal de junho, viu? Dei uma lapadinha, viu? Achando que ovo ia ser Mais barato aqui De baixo Que é do eixo Saiu a 13 Ele foi um descontinho Nesse maior aqui Que saiu a 10, viu? Não saiu essas coisas todas não Achando que ia dar uma lapada Pegar ovo bem barato, mas Não foi essas coisas todas não Mas é bom Que o ovo tá bem novinho O ovo tá Como é que acaba diz, homo? Apanhando, colhendo Juntando Ele tava Pegando os ovos, né? Tão tudo agora de manhãzinha, né? Ovo botado agora de manhã Mas Não foi essas coisas todas De valor não